Sejam bem-vindos a mais um episódio de torneio de animes, seguinte aqui é o Goten, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série, e cara, essa série tá muito top, e hoje eu tô aqui com o Luizão, meu rival, opa, estamos aqui em mais um episódio, e mano, e aí Goten, como é que você tá, cara? Galera, eu tô muito bem, olha o meu olho aqui, mano, tá sangrando, rimegância supremo no olho, e ó, aí do lado da Luizão, a gente tá fazendo essa série de torneio de animes, pra ver quem é o melhor dos animes, e galera, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, pra mim bater um milhão de inscritos no Luizão, não sei quanto que é, quando você vai bater, Luizão? 40 mil, ô louco, 40 mil inscritos, então se inscreve nos dois canais, ativa o sininho nos dois, e galera, se você tá torcendo por mim, já comenta, hashtag GT, em todos os comentários, lota, moleque, e se você tá torcendo pro Luizão, comenta o que, Luizão? Hashtag Luizão! Mas é isso, vamos que vamos pro episódio, que vai ser muito da hora, e bora lá, bora! Beleza, rapaziada, estamos aqui em mais um vídeo de torneio de animes, e hoje, cara, vai ser um bagulho muito insano, porque, tipo assim, a gente vai fazer muita coisa, eu já tô aqui, galera, aproveitando pra gente farmar, meio que, alguns itens, pros nossos próximos vídeos, tá ligado? Caso a gente precise fazer alguma coisa aqui, em relação, por exemplo, a... por exemplo, anime, tá ligado? Naruto, no caso, né, sei lá, eu tô vendo os bichos que eu tenho aqui, galera, pra gente meio que farmar, eu já farmei muito chakra aqui, que não é muito difícil, micromana também, e, mano, tá uma situação muito boa, e eu quero que você já deixe o like, tá, galera? Então, tipo assim, a gente tá indo atrás aqui, é... deixa eu derrotar esse Gauter aqui, ó, derrotamos o Gauterzinho, deixa eu ver, ó, o Gauter morreu, não sei pra que, mas morreu, derrotamos aqui o Gauter de novo, e agora, vou derrotar o Gauter pela terceira vez aqui, galera, é isso aí, mano, é isso aí, boa! Mano, isso aqui, galera, ó, pecado e tal, eu não vou usar, então, vou dropar tudo, porque, tipo assim, eu já tenho muito ali nos meus baús, vou derrotar aqui, ó, o Gauterzinho aqui também é bom, porque a gente pode conseguir alguma coisa, mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje, tá, rapaziada? Então, vou mostrar aqui pra vocês, tudo direitinho, vamos entrar ali dentro da nossa base, e, mano, na verdade, quando eu vejo NPC, galera, porque NPC, às vezes, é muito difícil de achar, tá ligado? Quando eu já dou uma olhada, assim, nos NPCs, eu já penso, pô, eu não posso desperdiçar a oportunidade de matar um NPC, porque, cara, farmar item é difícil nessa área, não, porque os NPCs... Tipo, pode parecer que tem muito NPC no lugar, mas depois eles param de aparecer, tipo assim, eu não quero isso, então, tipo assim, deixa eu apertar o botãozinho aqui, e a gente vai olhar na Crafting Table o que a gente vai fazer hoje. Galera, ó, a gente tem tudo que a gente já pode fazer aqui, no caso, é mana e chakra, mas eu tenho muito chakra aqui, mas, olha, a gente vai precisar de ter... A gente vai querer fazer, no caso, asas de deusas, tá ligado? E a gente tem aqui também, a gente vai precisar de fazer olho de deusas, e também, pra fazer, a gente vai precisar de olho de deusas, então, tipo assim, vai ser um bagulho da hora, tá ligado? Então, tipo assim, eu já quero fazer o teste. Primeiro de tudo, a gente vai precisar de, provavelmente, mana, cadê minhas mana? Micro-mana, ok, a gente tem mana aqui também, micro-mana aqui também tem... Cadê minhas mana? Mano, eu tinha mega-mana, né? Ah, tá aqui, tudo, ó, tá de boa, já estamos tudo aqui. Então, tipo assim, a gente vai precisar também de DNA de deusas, e a gente tem muito, porque a gente matou muito a Elizabeth, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou mostrar o que a gente pode fazer aqui, ó, você pode fazer olho de deusas, tá ligado? Que é o que a gente quer. Eu vou fazer só um, por enquanto, pra ver a situação. E aí, pra fazer os olhos de deusas, como que a gente precisa? A gente precisa disso aqui. Mas, no momento, eu vou querer fazer o testezinho aqui, de como que é isso aqui, se o olho da deusas é muito forte, como é que é a situação. Ó, a força já é muito grande, né? Porque, tipo, é coisa de, mano, de deus mesmo, tá ligado? Tipo assim, a gente é muito forte, mano. Eu vou sugerir pro Goten pra gente dormir, mano. Eu quero dormir, porque, tipo assim, a noite não é muito boa, tá? Então, hoje eu vou pedir ele aqui pra dormir, mas, ó, vou já deitar aqui na cama. Tem uma caminha aqui. E já vou dormir, porque, tipo assim, eu já... eu gosto de fazer as coisas no dia, tá ligado? É melhor. Então, vamos ver se ele vai... porque ele pode ver aqui, ó, mano, o Luizão tá dormindo. Ele vai dormir aqui também, porque aparece no chat, pra quem não sabe, tá ligado? Será que eu mando uma mensagenzinha pra ele aqui? Mano, eu vou mandar dormir. Ele já tá indo, boa, ele já tá indo. Beleza, ele morreu de novo. Então, eu tô esperando. Ele está indo dormir. Beleza, galera. Então, isso aqui já é uma coisa boa. Ele dormiu. Ok. Então, tranquilidade total, rapaziada. Já tamo aqui de boa. E, caras, vamos lá prosseguir, mano. Nosso louro de Deus aqui, eu já não sei o que falar, tá ligado, galera? Esse é um molho bom, mas, ó, a gente mata pelo menos os bichos com tapa, né? Eu não sei se é por causa do Rinnegan, mas a gente mata os bichos com tapa. Então, tipo assim, o baguei de outro nível, tá ligado? Tanto que tá escrito aqui, ó. Velocidade 5, força indeterminada, provavelmente mais que 9, salto turbinado 5, resistência 4, visão noturna. A gente consegue quando a gente pisa no mapa ali. E vida extra a gente consegue por 57 segundos, que tem muita vida extra aqui. E a gente consegue matar os bichos todos muito facilmente, que é uma coisa muito top. Então, eu já gostei pra caramba, tá ligado? Já gostei muito mesmo. Ó, adiando aqui, que é o... Mano, as bichos do Nanatsu são mais difíceis, eu não entendo porquê, mas tudo bem. Ok, tá? Então, agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou entrar ali de novo e eu quero fazer o teste de novo. Ó, deixa eu ver, ó. Eu vou fazer o teste de novo. Agora, a gente conseguiu o olho de deus aqui. Eu quero fazer o olho de deusas, tá ligado? Vamos ver os olhos de deusas, né, na real. Então, ó, tipo assim. A gente vem e pega aqui os poderes aqui, ó. A gente vem. Olho, cadê, 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 cadê? Olho de deusa. Ok. A gente consegue equipar isso aqui como se fosse um olho, meu? Deixa eu ver. Uou, a gente consegue, mano! Parece que é melhor, hein, rapaziada? Eu acho que já é melhor. Mano, a força... Mano, a força é por um tempo muito pouco, né? Ah, não, calma. Essa força era do Rinnegan. Pode crer, velho. Deixa eu ver, ó. Como é que é a força? Cara, na real, eu acho que eu me decepcionei, viu? Eu acho que eu me decepcionei, rapaziada. Porque, tipo assim... Não é tão forte, né? Eu achei que era mais forte, mano. Tipo assim, força 3. Pra comparar com o Rinnegan, tá ligado? Por exemplo, tipo, um bagulho muito... Nossa, cara, é muito... Mano, é muito diferente, tá ligado? É muito diferente mesmo, mano. Olha isso aqui, cara. Na moral... Sei lá, decepcionante. Me decepcionei. Mano, sei lá, tá ligado? Tomara que a asa me impressione um pouco. Porque, tipo assim, isso aqui não é fácil pegar os itens, tá, galera? Então, tipo assim, não é nada fácil. E espero que isso aqui seja uma coisa boa. Então, ó... Agora a gente vai precisar... Deixa eu ver, ó... De olho de deusas pra fazer... A gente vai precisar de dois olhos de deusas, ok. Então a gente já tem o Mega Mana e tal, tudo direitinho. A gente vai precisar de fazer mais um olho de deusa, ok. E a gente vai precisar fazer aqui, ó... Colocar o olho de deusa aqui e fazer mais o olho de deusa. Ok! Estamos de boa. E agora a gente vai fazer a asa de deusas, galera. Boa, mano. Isso aí, rapaziada. Conseguimos. Tem uma nossa asinha aqui, só que, tipo assim... Eu tô com medo disso aqui não ser nada forte. Então, ó, galera. Qualquer coisa eu tomo um leite aqui pra gente ver, ó. Esses aqui são status atuais. A gente vem e usa resistência? Nossa... Que decepção, rapaziada. Decepcionante, cara. Força 5, resistência 3. Ai, ala, ala, ala. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu me decepcionei, rapaziada. Porque, tipo assim, eu achei que era bom, né? E não é nada bom. Ó, o Gauter aqui tá até lagante. Tanto de tanto que a gente tá, sei lá, fazendo os negócios. Mas, mano... Sei lá. Achei realmente que dá pra fazer uma coisa melhorzinha, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou continuar... Mano, eu vou fazer mais um teste. Vou fazer mais um teste. Deixa eu olhar lá, galera. Porque vai ter alguma coisa acima do asa de deus ali. Tá ligado? Um modo mais daorinha e tal. Que dá pra nós usar. Fiquei, tipo, até agora. Não gostei muito, não. Sinceramente, não achei muito da hora, velho. Tá, galera. Ó, tem coisa que a gente pode fazer aqui ainda. Tipo... Mano, olha. O Rinegan Supremo. Esse aqui eu quero, galera. Esse aqui eu quero demais. Posso fazer no próximo episódio. Já tem tudo que eu preciso mesmo. Se não me engano, só Mangueki ou do Sasuke, não. Mas esse aqui, galera. Eu já vou deixar pré-pronto. Na verdade, eu não vou deixar pré-pronto, não. Cara, mas olha. Pelo menos é bonito, né, mano? A gente tem a nossa asinha balançando aqui, mano. Isso aqui já é uma coisa boa, ó. Pou. Mas, mano. Pera aí. Deixa eu só dar realmente uma conferida aqui. Que a gente pode fazer nos próximos episódios. O que vocês querem que eu traga, tá ligado? Tipo assim. A gente tem a marca da demoníaca nível 3, tal. Temos aqui Rinegan Supremo. Isso aqui é Craft. Isso aqui é Craft. É realmente, galera. A gente vai precisar de umas coisinhas mais fortes, sabe? Porque isso não é muito boa, não. Sinceramente mesmo. Deixa eu ver. Olha, esse aqui é Mandamento Observe. Olha, mano. Na moral, eu posso fazer a Absorção de Mandamento também, mano. Olha, eu acho que na real, galera. Eu vou fazer essa Absorção de Mandamento. Que, tipo assim. Ah, mas eu não tenho Mandamento do Amor. Eu até ia fazer agora. Pra não ficar só na mesma, tá? Deixa eu ver aqui. O Mandamento do Amor. Só tem Mandamento Selado. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Eu queria ver. Porque realmente eu queria fazer esse negócio. Minha marca. Tipo assim, já vai ser um novo up pra minha marca, tá? Aqui, ó. Marca de Munique nível 3. E o Mandamento Selado tá aqui. Então, tipo assim, a gente coloca aqui, ó. Se eu não me engano, é aqui, né? A gente faz o Mandamento. Ah, tá. Precisa de... Nossa, cara. Precisa de Mega Mano, mano. Tá. Eu vou fazer só dois, que é o que precisa. E vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. O Mandamento Observe, Absorvido. A gente consegue fazer. Então, tipo assim, pra não ficar num vídeo algo muito ruim, é... Eu vou acabar fazendo isso aqui mesmo, galera. Vamos ver aqui, ó. Ó, força 5 vai pra... Mantenha a força, cara. Deixa eu ver, mano. Nem ferrando, mano. Eu vou tomar o leite aqui. Só pra passar o efeito aqui. A gente vê como é que a situação é. Deixa eu ver, ó. Força 5. É, galera. É bonitinho e tal, mas tipo assim... Sei lá, mano. Acho que podia ser mais forte, né, cara? Não fui muito bem surpreendido. Mas é isso, galera. Tamo junto. Deixa o like e se inscreve no canal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho